No início de julho, a Valve adicionou ao CSGO a caixa do recuo. E nessa caixa, a skin mais desejada é a USP Print Stream. Uma nova skin da coleção Print Stream que foi adicionada depois da M4-1S e da Desert Eagle Print Stream. E eu tava pensando, e se a gente tivesse no CSGO, além de armas Print Stream, facas e luva? Assim como a gente tem, por exemplo, coleções Marble Fade de facas e também temos a luva. O mesmo acontece pra skins Fade. Nós temos facas Fade, armas Fade e temos também as luvas Fade. Por que não ter armas, facas e luva Print Stream? O melhor crash de CSGO, 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o Lugin 30. Link na descrição. Bom, então que o youtuber, que eu vou deixar os cadernos na descrição, pensou exatamente nessa ideia aí, galera. Uma luva Print Stream, que é basicamente aquela luva de faixa, né? A Hand Wraps. Eu acho que combinou muito, ficou moderno, bem interessante. Porque a luva combinou aí, na minha opinião, o branco e o preto, né, velho? O jeito que ele colocou, assim, a combinação dessas duas cores, branco e preto, ficou top demais. E ainda tem os detalhes da Print Stream. Os X, o Y, alguns logos, né? Então a luva, eu já aprovei, mano. A luva, eu acho que poderia existir no CSGO, seria interessante. Agora, vamos analisar algumas facas, começando aí pela Skeleton Knife. Essa eu achei boa, né? Achei interessante o jeito que tá ali, tipo, umas fitas em volta de onde segura ali na faca. Ficou bonito, combinando com o resto da skin, né? Vemos aí também a Classic Knife. Essa daqui eu acho que já não combina tanto. Eu acho que talvez melhor não, tá ligado? Mas interessante. A GUT, cara. A GUT eu achei legal pelo efeito RGB, que ficou aí bem marcante. Esse efeito holográfico, né? Vemos aí a Huntsman. Nossa, essa ficou linda, velho. Porque a lâmina inteira tá branquinha, né? E tem aí esse efeito RGB, efeito holográfico das skins Print Stream, que é algo muito único. Para a Guard Knife, essa daqui pra mim, tanto faz. Eu quero ver as facas mais famosas, realmente. Quero ver todas as facas que ele recriou aqui. A Survival é praticamente a mesma coisa que a Paracan. Eu já não fui tão com a cara dessa faquinha. Temos aí também a Bowie Knife. Grande, hein, mano? Grandona. Já não sei se combina tanto, assim, com essa ideia, esse conceito Print Stream. Mas ficou maneira. A Nômade eu gosto, cara. A Nômade dificilmente fica feia pra mim. Qualquer skin na faca Nômade, eu acho que fica muito top. Temos aí a Shadow Daggers. Essa daqui eu acho que combinou. Eu acho que ficou legal, interessante. Não que eu teria, mas eu acho que ficou bacana. Temos aqui também a Estileto. Essa ficou legal, velho. Ficou bem nice. Os X ali um pouquinho menorzinho, o coraçãozinho e tal. Essa ficou bem bacana. Mas acho que não tão bacana quanto outras. Navadia é uma faca que eu não curto muito. De qualquer jeito, eu acho que essa faca fica meio estranha. Aí ele fez também a Butterfly. Essa daqui eu achei bonita. Achei meio simples, né? Mas achei bonita também a Butterfly. É uma faca muito... Uma das melhores facas do CSGO. Esse vídeo aqui que ele fez já é um pouco antigo. Percebam que ainda não tinha a Luva Printstream. Mas eu queria mostrar essa daqui, mano. M9 Printstream. Caraca! Essa ficou diferenciada, velho. Provavelmente seria a minha escolha. Porque eu gosto muito da M9, velho. É uma faca presença. É uma faca grande. A lâmina gigante. Eu acho que combinou com o estilo aí de textura Printstream, né? Temos a Ursus Knife. Nada demais. Porém também chama uma atenção. Ficou bacana. Aí ele também fez a Flipknife. Aqui eu acho que combinou bem. Essa daqui eu acho que ficou bem legal. Bem bacana mesmo. E a Carambit, velho. A Carambit ficou louca. Não ficou tão boa quanto a M9. Nem a Butterfly. Eu acho que não ficou tão legal quanto elas. Lembrando, galera. Nada confirmado. Ninguém realmente fez essas skins. Não tenho nem certeza se elas vão aparecer no CSGO. Algum dia, olha aí a Talon. Pô, já tivemos três armas Printstream. Por que não sonhar com uma luva? Eu acho que a luva encaixa muito melhor do que as facas. Pra começar, a luva de faixa e a textura da Printstream. Eu achei que combinou bastante. Temos também aqui a baioneta. Essa eu já não gostei muito. Eu acho que a M9 realmente ficou mais top. É, a M9 ficou bem mais interessante. Digam aí nos comentários o que vocês acham desse conceito, dessa ideia. Vou deixar os créditos aí na descrição. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Falou! Tchau!